Meu nome é Solange, eu sou veterinária e profissionalmente mesmo sempre gostei das terapias energéticas, né? E sabendo do trabalho que a Terra do Bugio faz aqui em São Roque, eu tive interesse em ir lá para conhecer. Pessoalmente eu estava precisando procurar algo nesse sentido que me ajudasse, que me orientasse. Que me desse algum caminho a seguir, né? Eu procurava algo que me desse realmente uma luz. E lá na Terra do Bugio, conhecendo o trabalho do pessoal, passando em atendimento com a Cris, eu fui me fortalecendo nessa questão. Recebendo esses conselhos, essas orientações, esse trabalho energético que é feito nos benzimentos também, com as ervas. E fui caminhando nessa terapia, até conhecer melhor o pessoal do grupo. Acabei sendo convidada também a participar como voluntária nos trabalhos ali do benzimento. E hoje, como veterinária, eu faço também esse benzimento à distância para os animais, que é uma coisa que me satisfaz muito, porque também trabalha com as energias, né? Que a gente utiliza na homeopatia, no reiki, com os florais. Tudo isso se soma a esse trabalho energético que é feito no trabalho do benzimento. São coisas que se somam, então a gente consegue casar bem todas essas terapias, né? E a nível pessoal, a gente também encontra um caminho a seguir, encontra mais firmeza no caminho, né? Você vai se sentindo mais apoiado, mais orientado. Então, eu aconselho, eu recomendo a quem quiser conhecer, quem gosta desse tipo de terapia, quem gosta de natureza e de terapias naturais, que vá conhecer a Terra do Brasil, as benzedeiras, a Cris, que atende lá também, dando uma atenção muito especial, principalmente àqueles que mais necessitam. E é isso. Acho que a recomendação é essa. Se você está procurando alguma coisa a nível pessoal, a nível profissional, a nível de saúde que possa acrescentar, vá conhecer a Terra do Bugio, vá conhecer o benzimento, vá conhecer a Cris e as terapias que ela faz e ela recomenda lá. Tá bom? E aí a gente se encontra por lá, então. Tchau. Tchau.